Vamos lá! Ova! Você, pode fazer alguma forma, log in? Você está ainda usado. Hum! Não tem problema. Não tem problema. Eu queria te conhecer, você. Você está aqui. Ah? Ah? Você só estava com você? Não é isso. Eu me ajudei, me ensinou, me ensinou. O dia que o mundo está chegando, você crescerá o seu crescimento. É o meu cargo e o meu direito. Você não tem uma conversa assim, não é? Não sei se eu não sei. Mas... Então, vamos fazer o último jogo do The World? Vamos lá? Fum... Não, não é? Mas... Eu não sei se não, mas não é o que você pode fazer, não é? Haseo, o SIGMA Server tem que ser uma coisa que diz que não tem, mas você não pode me ajudar? Você não pode me ajudar a me ajudar? É muito engraçado. Vamos lá. Vamos conversar com você. Desculpe. Se você se prepara, você me envia. Tchau, tchau. 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 Tchau um. Tchau. Tchau. O último dia, me deixe de ver com você.